GALERA DO SOM AUTOMOTIVO 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 GALERA DO SOM AUTOMO GALERA DO SOM AUTOMOTIVO GALERA DO SOM AUTOMO 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 Que vai te fazer dançar E só Vicente Faleiro Que vai te fazer dançar Ela faz acontecer Senta e não perde tempo DJ Vicente Faleiro Aproveita o momento Vai botando a novinha gemela Ela vai tomando e perdendo lá dentro Vai botando a novinha gemela Ela vai tomando e perdendo lá dentro Vai botando a novinha gemela Ela vai tomando e perdendo lá dentro Ela vai tomando e perdendo lá dentro Vai botando a novinha gemela Ela vai tomando e perdendo lá dentro Toma, toma com vontade É o pique proibido Toma, toma com vontade É o pique proibido Desce pro brabão Do som automotivo Desce pro brabão Do som automotivo Desce pro brabão Do som automotivo Sobe pro brabão Do som automotivo Esse é o terror da norte Zero, um da putaria, porra P, p, raiada, putaria Raiada, putaria Raiada, putaria Raiada, putaria Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim é terra Vai me comer do jeitinho que eu gosto Eu desci de novo Aí cê gosta Um bota, o outro tira Um bota, o outro tira Compete, cara Bota, 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 bota Bidinho, Lídio Rodrigues Bidinho, vivente, faleiro Bota, 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 bota 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 Bota, bota Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Tá tentando disputar, pô, botar o tarotipoc Aí sua gatilhinha, se você não gosta de dizer, se prepara, que eu sou a melhor do ano, e o ano que vem tem mais Eu tenho o seu do meu, aí cê gosta, né? Eu tenho o seu do meu, aí cê gosta, né? Eu tenho o seu do meu, aí cê gosta, né? Eu tenho o seu do meu, aí cê gosta, né? GFDC, da caixa pro mundo, porra! Esse é o GFDC Solta a batida, par! Caralho, caralho, pô! Fudeu, já era! Caralho, pô! Fudeu, já era! Compete, cara! Top DJ, Lídio Rodrigues! DJ Vicente Faleiro! Quero tomar as pererecas! Quero tomar as pererecas! Solta o barí da caixa! Quero tomar as pererecas! Solta o barí da caixa! Quero tomar as pererecas! Caralho, caralho, pô! Fudeu, já era! Caralho, pô! Fudeu, já era! Solta o barí da caixa! Quero tomar as pererecas! Baile da caixa me chama! 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 Vai ser puta piranha! Puta piranha, putona! Vai ser puta piranha! Puta piranha, putona! Vai começar a putaria! GFDC que tá tocando! No baile de favela! Geral tá embrasando! Vai passando, roçando, sarrando! Vai! Vai passando, roçando, sarrando! GFDC que tá tocando! GFDC que tá tocando! Vai passando, vai passando, roçando! Sarrando, sarrando! GFDC que tá tocando! Esse é o Afan do Mandela, porra! Fala mídia das mídias! GFDC! As mina do baile foi que o menor manda assim! As mina do baile foi que o menor manda assim! Vai des, vai des, vai des, vai des, vai des, vai des, vai des... Vai descer no xeré com o sol não desce. Compete cara! Vai des, vai des, vai des, vai des, vai descer no bucetão! Acredita que acontece piranha Muito couro fora o cacete, entendeu? É o alfa do Mandela, vadia Ai, caralho Essa menina é gostosa Hoje ela tá perigosa Chacoalhando a garrafinha, balançando a chota Chacoalhando a garrafinha, balançando a chota Ai, caralho Essa menina é gostosa Hoje ela tá perigosa Chacoalhando a garrafinha, balançando a chota GFDC da caixa pro moto, porra E se hoje é FDC, o alfa do Mandela Brasil! Com vocês, o bloco manda pra safadinhas Se você quer curtir com o Skype O nosso mano é boladão Novinha, então desce que que rebola E vai jogando esse bundão Compete, cara Top DJ e Lídio Rodrigues E de Vicente Saleiro De que Vicente Carnaval Olha só, pega a visão Mais uma do RD, bispa, tu mexe o pompuzão Joga, 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 joga esse bundão Se liga aí novinha, se liga aí novinha Tu quer pular carnaval Então desce, senta e quica Senta e quica, senta e quica Senta e quica, vai gatinha O DJ Skype Esse cara agita Senta e quica, senta e quica Senta e quica, vai novinha Senta e quica, senta e quica Senta e quica, vai novinha Quer pular carnaval Novinha desce, senta e quica Quer pular carnaval Novinha desce, senta e quica Quica, 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 quica Novinha desce, senta e quica Com vocês, o Bloco manda pra safadir Se você quer curtir com o Skype O nosso mano é boladão Novinha então desce, quica e rebola E vai jogando esse bundão Joga, 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 joga Joga esse bundão Brasil, competir cara Fica em fim de carnaval Olha só, pega a visão Mais uma do RD Fispa, tô mexendo com o pozão Joga, 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 joga Joga esse bundão Mas se você quer putaria Me chama que eu vou Ela quer fuder Tipa tris pornô Então vem mulher Sacanagem vai rolar Chama suas amigas Pra poder participar Ela desce e bolando Até o dia clorear R7 é vadião Me vai botar pra tu sangrar Compete cara T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-R Lídio Rodrigues E de Vicente Faleiro Música Então vem mulher, essa canagem vai rolar Chama seus amigas pra poder participar Ela desce e bolando até o dia clarear R7 a voz de homem vai botar pra tu sangrar Ela sarra no fuzil e roça no AK Ela sarra no fuzil Compete cara R7 a voz de homem vai botar pra tu sangrar R7 a voz de homem vai botar pra tu sangrar Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Movimenta, experimenta, fazer sorrindo que chorando as outras tenta Comp it can Comp it can Comp it Comp it Sem fazer careta Peita, 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 peita Tem que ter gente vai Sua palimpeta Sua palimpeta Se engasgar Vai Mas não pode babar no pai Não pode babar no pai Mas não pode babar no pai Mas não pode babar no pai Mas não pode babar no pai Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravinha quando eu jogo no olho Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu jogo o rosto Mas esse olho de um rosto e esses caralhos são nossa brava Feita o orelha, mas vem sem fazer caneta Feita, 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 feita E eu não entendi de mente, mas supa sua limpeta Supa, 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 supa sua limpeta Mas, mas, mas fica bravia quando eu jogo o rosto 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 E depois do mandelão eu vou te fazer um convite E depois do mandelão eu vou te fazer um convite Pode viver com a mulher, é safadeza na suíte A suíte, a suíte, a suíte, a suíte A suíte, a suíte, a suíte Compete, cara Top DJ Elidio Rodrigues DJ Vicente Faleiro E aí, pode vagabunda Traz a vagabunda Traz a vagabunda Traz a vagabunda Pode Não sei que se sou, não sei que se sou E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher, é safadeza na suíte Bota na pepeca, te soco naquele pique 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 Mãe de Dubai, o cara é somente Mãe de Dubai, o cara é somente E aí? Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada Na tua tcheca, barulho, suco na tua bunda Pode vagabunda, transa vagabunda, é catucada Numa tcheca, se asucada, é catucada Pode vagabunda, transa vagabunda Eu não vou sofrer, também não vou amar Só quero sair, curtir sem se apaixonar Mas se der saudade, você pode lidar Tu sabe, mate zap, até onde me encontrar Compete, cara Top, 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 top Vídeo Rodrigues Vídeo, 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 Cefaleiro Ai, 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 ai Ai, meu coração Quando você passa Arrastando minha chão Foi de bota, ela é 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 Ai, ai, ai Olha a batida no meu coração Quando você passa Arrastando a bandinha no chão Ai, ai, ai Ai, meu coração Quando você passa Arrastando minha chão Foi de bota, ela é 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 Eu não vou sofrer, também não vou amar Só quero sair, curtir se se apaixonar, caralho Mas se der saudade, você pode lidar Tu sabe, mate zap, até onde me encontrar Ai, 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 ai meu coração Quando você passa, eu arrasto um pouquinho Ai, 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 ai meu coração Quando você passa, eu arrasto um pouquinho Ai, 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 ai meu coração Quando você passa, eu arrasto um pouquinho Ai, 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 ai meu coração Quando você passa, eu arrasto um pouquinho Meio do baile com a dose de jack, pistola na cinta e o beck na mão Ela fica louca, coisa absurda no meio da ruinha que é da paladrão Te levo pro beco, calcinha pro lado, fica preparado a botar calcanha Deu um tapa no choze, deu uma de flose, refrescou meu carro Entendeu não? Te levo pro beco, calcinha pro lado, fica preparado a botar calcanha Te levo pro beco, calcinha pro lado, fica preparado a botar calcanha Deu um tapa no choze, deu uma de flose, refrescou meu carro Entendeu não? Ela me mamou com o paladrão Ela me mamou com o paladrão Ela me mamou com o paladrão Entendeu não? Ela me mamou com o paladrão Veio um tapa no choze, deu uma de flose, refrescou meu carro Entendeu não? Ela me mamou com o paladrão Ela me mamou com o paladrão Entendeu não? DJ Pablo RB Vá lá pra ela porra Comentou com as amigas que o DJ é bom demais Comentou com as amigas o maneirinho é bom demais É bom demais É bom demais Com o PXC 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 Comentou com as amiga que o DJ é bom demais Comentou com as amiga o maneirinho é bom demais É bom demais, é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha pede mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.